Como votar corretamente? A sua responsabilidade na hora de votar é muito grande. Para que não aconteça de eleger as pessoas erradas e o pior de tudo, depois vem aquela frase, cada povo tem o governo que merece. Não, não é assim. Nós temos que fugir a regra. Nós temos que votar em quem realmente está predestinado para poder trabalhar, para fazer alguma coisa pela nossa cidade. Caso contrário, nós vamos fazer burrada. Em Paissandu, igrejas distribuem panfletos com uma oração do eleitor. A iniciativa é uma tentativa de conscientizar a população na escolha dos seus representantes. Ou seja, nós temos que ter, rezar, orar e pedir um discernamento. Lá pediu a sabedoria na hora de votar. Veja. Senhor, iluminai-nos na hora de votar. Não deixe nosso coração se enganar com falsas promessas. Orar para não errar. Essa tem sido a tônica de uma campanha diferente. A panfletagem mais forte por aqui não é de nenhum candidato, mas das igrejas católicas de Paissandu, que se uniram na tentativa de orientar o eleitor de todas as religiões para uma escolha mais consciente de seus representantes. A proposta é, a partir de um slogan bastante conhecido, que é o voto não tem preço, ele tem consequências. Então a gente sabe que o dinheiro que é gasto hoje, infelizmente lá na frente vai ser retirado das necessidades básicas da população. Então essa é a tônica do panfleto, que é ajudar a população a fazer um voto consciente e responsável. São cinco candidatos a prefeito e 174 a vereador. A cidade tem 35 mil habitantes. Pelo menos 20 mil panfletos devem ser distribuídos até o dia da eleição. Se os eleitores aprovam? Eu acho que toda ajuda a esclarecer, a iluminar o eleitor é boa, bem-vinda. Muito importante. Conscientizar para não vender o seu voto, né? Está certo. Tem alguns eleitores que não têm consciência do seu voto, alguns vendem facilmente. E o pessoal tem que saber que hoje a gente tem que ter consciência, que não é qualquer coisinha, um dinheirinho que você ganha hoje, não vai valer para quatro anos. E é na reta final da campanha que a propaganda se intensifica. São faixas, cartazes e os chamados santinhos com os nomes dos candidatos. Portanto, é preciso ter muita consciência para fazer a escolha certa na hora do voto e não eleger o santo errado. Para a Cauana, a atenção tem que ser redobrada. Essa é a primeira vez que ela vai às urnas e acredita que uma ajudinha dos céus nunca é demais, principalmente num momento tão importante como esse. A oração é boa para que a gente, que ajude a gente, né? Escolher na hora do voto a pessoa certa. Para não cometer erro. É, para não cometer erro. E os eleitores mais experientes concordam. Se o Wilson tem 80 anos e mesmo não tendo mais obrigação de votar, ele adora participar das eleições e sabe que o voto não tem preço, mas sérias consequências. O voto tem que orar para Deus, né? A gente pede que eles olhem e avaliem melhor. Assim, haveremos de contribuir para uma Paissandu, um Brasil melhor e um mundo marcado pela globalização, da solidariedade e amém. Muito bacana a iniciativa. Não importa se é de um padre, se é de um pastor, é de uma igreja bacana, né? Porque é função da igreja também participar nessas questões delicadas e espinhosas, entendeu? Agora, o eleitor tem que ter a responsabilidade que o voto dele pode mudar o destino da cidade. Se ele tem essa oportunidade, por que não mudar para melhor? Tem que tomar muito cuidado. Ah, porque o candidato lá me deu um dinheirinho, ele vai me ajudar e tal. Se ele deu o dinheiro para você, acabou ali o compromisso. Quando você vota sem a grana, você pode cobrar depois. Saiba disso. Devia fazer uma campanha exatamente isso aí. Você votou, ele te deu o dinheiro, acabou o compromisso ali. Ele pagou. Agora, o que é bacana é quando você vota sem a grana para você poder cobrar ele depois.